Eu sou o Sebastião Rojas, fotógrafo de surf brasileiro. Eu tenho 59 anos e eu já estou fotografando há uns 36 anos, ou seja, desde 1985. É melhor vocês fazerem as contas aí. Eu entrei no mundo da fotografia de surf, porque eu adorava pegar onda, sempre surfei e sempre gostei de fotografia, de arte e sempre foi a minha paixão. Eu resolvi transformar o meu hobby da fotografia numa carreira quando eu comecei a fotografar para a revista Fluir. O pessoal da revista Fluir me encontrou na praia e eu falei, caramba, perfeito, o meu hobby vai virar uma profissão. E estou aí até hoje. Bom, a coisa mais difícil na minha profissão, do meu trabalho, é conhecer as ondas dentro d'água. Fotografar dentro d'água é uma arte que você precisa de muito tempo para entender a natureza, entender as correntezas, entender o oceano e as ondas. Sim, eu considero que eu vivo um sonho, porque fotografar surf, fotografar onda perfeita, natureza, estar em contato com o mar, esperar o próximo suel, o vento certo. É uma expectativa muito gostosa. É um sonho, na verdade, poder viver o meu hobby e fazer dela uma profissão e o meu ganha-pão, a minha forma de viver uma vida livre e também ganhar o dinheiro. Melhor coisa do mundo. Bem, o conselho que eu dou para quem está entrando aqui no mundo da fotografia de surf é para que vocês tenham paciência, paciência de pescador também é bom, é importante. Para entenderem as ondas, para esperarem pelas melhores condições, estudarem bastante a técnica da fotografia e para aqueles que querem fotografar ou filmar dentro d'água, para vocês se dedicarem, é que nem pegar onda. Leva um tempo para vocês ficarem bons naquilo que vocês fazem. Mas depois que vocês aprenderem e começarem a ter resultados, vocês vão ver que é uma delícia, é maravilhoso, vocês não vão querer parar mais. Então, tenham paciência e perseverança. Bem, a maior lição que eu aprendi na minha carreira, na minha longa carreira de fotografia de surf, foi entender a natureza, proteger também os mares, os oceanos e saber que você sempre vai ter o momento certo que você sonha em fotografar ou filmar para acontecer. Você sempre vai ter uma foto melhor vindo na sua direção ou um vídeo, uma imagem e que você tem que ter muita paciência e você também tem que ter bastante profissionalismo. Eu vou dizer profissionalismo por quê? Porque você tem que estar com tudo preparado, a técnica, o equipamento correto, na hora que as coisas acontecerem, que a onda perfeita vier, que o melhor tubo da tua vida acontecer na tua frente, você está preparado para captar com perfeição e maestria. Isso aí. Essa é uma pergunta que acho que todos os fotógrafos de surf já passaram. Eu já fiquei muito perto da morte, já vi situações, passei por situações em que eu achei que ia morrer, uma onda gigante quebrando na minha frente e às vezes você não está preparado psicologicamente e fisicamente também. Ou a bancada de coral estava muito rasa e a onda veio e me pegou e eu não estava preparado para isso. Ou eu estava em um lugar muito outside, muito no fundo, lá fora e a onda gigante veio e me pegou e eu tomei um caldo muito longo. Aí veio a segunda e a terceira onda, então eu achei que eu realmente ia morrer. Mas eu rezei muito quando eu vi que eu estava à beira da morte para que isso não acontecesse. Pelo menos não durante o que eu amo fazer, durante a minha sessão de fotografia. Que isso aconteça de outra forma, mas não enquanto eu estiver trabalhando no mar. Bom, eu tenho muitas histórias engraçadas e não tão engraçadas para contar para vocês. Mas acho que uma história que eu gosto de lembrar, uma coincidência, eu estava fotografando no Tahiti, Ruahine, em Bali Hai. E aí eu fui fotografar no outside, uma esquerda, far left. E aí o meu pé de pato arrebentou no caminho, na nadada que eu estava dando e eu fiquei sem um pé de pato. E aí eu fiquei todo preocupado porque eu estava muito longe e na hora de voltar tinha correnteza, fiquei realmente muito abatido. E então, do nada, eu estava ali olhando as ondas e fotografando, mas preocupado. Daqui a pouco bateu no meu pescoço, assim, o negócio foi, nossa, o que é isso? Aí eu olhei para trás, era um pé de pato que estava boiando no mar, exatamente igual àquele que eu tinha perdido. Foi uma maior coincidência da minha vida e a maior alegria também, porque aí eu pude continuar a sessão e voltar são e salvo para a Terra. Eu, de vez em quando, chamo pessoas para trabalharem comigo, principalmente alguns alunos dos meus workshops, para cobrirem campeonatos de surf, onde a gente tem muitas coisas para registrar, não só dentro d'água, como nos bastidores, na praia. Então, sempre é importante eu exercitar esse trabalho, não só de como andar, as pessoas que estão comigo, como fazerem com que eles tenham essa experiência, que é a experiência de cobrir um evento, um campeonato com responsabilidade e captar todos os ângulos, contando todas as histórias, não só de bastidores, mas também, obviamente, da natureza em volta e do que está acontecendo na água. Então, é muito gratificante eu passar a minha experiência, não só no workshop, mas enquanto as coisas estão realmente acontecendo num evento grandioso, como é um WCT. Certo? Isso aí. Bom, pessoal, eu uso, a minha vida inteira usei, eu comecei usando Nikon, certo? E depois eu passei para a Canon, há muitos anos atrás, desculpe. E depois eu agora, de 5 anos para cá, comecei a usar câmeras da Sony e eu estou muito feliz com a Sony, não só na fotografia como no vídeo, a gente sabe que ela é muito boa, então eu uso Sony, hoje em dia, e Canon, né? Uma completando a outra, seja dentro ou fora da água. Sony mais para filmar, que eu tenho usado, e Canon mais para fotografar. Bom, há 30 anos atrás, eu encontrei um amigo fotógrafo no Havaí, e a gente fez uma grande amizade. Depois de muitos anos, ele me falou, um dia você vai usar as minhas caixas estanques. Aí eu falei, ah, não sei, estou tão bem com o que eu tenho na mão, né? Mas eu não dei muita importância para isso e continuei fotografando com as caixas estanques que eu tinha. E um belo dia, ele falou, Sebastian, estou aqui uma caixa estanque para você, eu quero que você use a minha caixa e você me diga o que você acha. E eram as caixas da Liquid Eye. Então, a partir daí, nós criamos uma grande parceria e aproximamos ainda mais a nossa amizade. E fomos evoluindo juntos também, né? Então, hoje eu uso as caixas da Liquid Eye, que estão ficando cada vez melhores e com uma tecnologia altamente avançada. E o importante, elas são muito precisas para que eu não perca uma foto dentro da água. Estou muito feliz com a Liquid Eye. Bom, pessoal, o que eu recomendo hoje para a galera começar a fotografar dentro da água são as câmeras da Sony, a série A6000. Elas são pequenas, são bem leves e são muito boas em qualidade. Não só para fotografar, elas têm as da Sony A6500 principalmente, devem estar sendo outras novas, mas elas são muito rápidas no disparo de 11, 12 fotos por segundo, como são muito boas para filmar. Então, você tem na mão uma câmera de alta qualidade e uma caixa estanque, que é feita para ela aqui na Liquid Eye, pequenininha e leve. Então, não só os homens, como as mulheres podem começar a fotografar. E principalmente nos dias grandes, de ondas grandes, ter uma caixa leve na mão é muito importante para você nadar mais rápido, para você varar a arrebentação também. Recomendo a Sony para quem quiser começar. Bem, pessoal, nos meus workshops, eu costumo ensinar a fotografia dentro e fora d'água. Todas as técnicas, todos os segredos e as experiências que eu aprendi nesses 35 anos de fotografia, mais ou menos, que eu tenho. Então, eu tenho toda a vontade de, num final de semana, passar todas as experiências e todo o conhecimento que eu adquiri nesses anos. Quem quiser fazer o meu workshop vai saber muito sobre fotografia aquática, que é a cereja do bolo, né? Aprender sobre fotografar bem e filmar também dentro d'água. E para vocês acessarem os meus workshops, datas, essas coisas, vocês podem ir no meu Instagram, eu sempre lanço as datas que eu vou estar fazendo os workshops e em breve terei meu website que eu também estarei divulgando no meu Instagram. O Facebook também, vocês podem enviar mensagens, tiverem perguntas, dúvidas, eu estarei lá respondendo pessoalmente para vocês, ok? Bom, para a nova geração que está fora da fotografia de surf e que pretende onde entrar, nesse ramo, mas eu diria o seguinte, a coisa mais importante que nós estamos precisando é a proteção dos oceanos, a limpeza das praias, a consciência de proteger a fauna marinha também. Até na hora de usar um protetor solar, é bom que vocês fiquem atentos, usem protetores solares orgânicos que não atingem e não firam os corais e a fauna marinha, os peixes. Tem muito protetor solar destruindo a fauna marinha. Fiquem atentos a isso também. Recolhem o lixo quando vocês tiverem os plásticos boiando na água, eu sempre faço isso. Bota os plásticos no bolso, na roupa de borracha, seja surfando ou fotografando, tá? Então, transformem aquela sessão de surf, uma sessão de foto, também numa forma de proteger a natureza, tirar essa poluição que a gente vê toda hora passar à nossa volta e recolher esse material e jogar no lixo. A gente fazendo um pouquinho, cada um fazendo a sua parte e todos fazendo as suas partes, a gente vai conseguir transformar um pouco melhor, a gente vai conseguir recuperar um pouco mais os oceanos e deixar as nossas ondas limpas, os nossos mares azuis. Então, pensem nisso, tenham essa consciência, essa nova geração também poluam menos, usam em menos plástico, ok? E tenham essa consciência que se a gente tiver as ondas para várias gerações que vão vir à frente, a gente vai transformar muitas pessoas também felizes como eu sou por ser um fotógrafo de surf. Obrigado. Obrigado.